Fala pessoal, olha eu de novo aqui, seja muito bem-vindo, mais um vídeo do dia e mais um vídeo da linha automotiva da Daz. Hoje o nosso produto é este daqui, é o DVD Media Player, que vai deixar o seu carrão todo, todo, tunado para poder assistir DVD, para poder ouvir música, para poder parear seu celular, para poder fazer praticamente tudo que você pode fazer com esse aparelho aqui, em um toque só, se estiver muito perto, lá no funcionário do seu carro, é muito legal, tá? Então, eu sou o Felipe Vita e seja bem-vindo a mais um vídeo da Daz. Vamos lá! Pessoal, este é o segundo vídeo da linha automotiva da Daz, o primeiro foi o Media Player, que eu expliquei tudo bonitinho. Se você não viu o vídeo, está aqui na descrição do vídeo ou então, aqui em cima, é só clicar que tem tudo muito bem explicadinho, todo passo a passo. A grande diferença deste aparelho aqui para o outro, é que este aqui você consegue tocar DVD e o outro não. Então, este aqui é tipo uma versão mais tunada, vai, digamos assim, é um upgrade do Media Player. Este aqui toca DVD e aquele não. Então, vamos lá! Eu vou dar uma passeada bem rápida, eu não vou ficar me alongando muito nesse vídeo, porque esse aparelho aqui, como eu já disse, ele é bem parecido com o Media Player. Então, se você for dar uma olhadinha aqui, nesse menu lateral, ele tem a parte onde você consegue ejetar o disco de DVD, a parte de volume, tanto para mais quanto para menos. Aqui o DVD é onde você seleciona o que você quer assistir, né? Aqui você liga e desliga. Esse botão aqui, você aperta ele, ele vai para o menu inicial do aparelho e aqui embaixo tem uma portinha que você abre, e você tem a entrada USB e a entrada auxiliar. Aqui na outra ponta do aparelho também tem a entrada para cartão micro SD. E aqui, claro, né? Você pode ver a entrada onde você vai encaixar o seu disco de DVD. Então, aqui você consegue deixar o aparelho ou na cor verde, vamos lá, vamos clicar, verde aqui, ou no azul, ou no vermelho. Então, é tipo meio que o RGB. Se o painel do seu carro for uma dessas cores, você pode deixar ele para combinar, para ficar mais bonitinho. Se você preferir que ele fique oscilando, mudando de cor, você também tem a opção de ficar alterando, vai ficar sempre alterando. Uma outra função bacana é que você pode deixar a tela completamente apagada, tá? Então, se você prefere um pouco menos brilho, você deixa ela completamente escuta. Para voltar, é só clicar na tela aqui e ela volta, tá? O outro botãozinho aqui que você tem, que é o mesmo deste outro aqui de baixo, que você vai para o menu principal do aparelho. Como é que eu faço para fazer o espelhamento do meu aparelho celular aqui para este aparelho? Eu já expliquei no vídeo do vídeo de aparelho. Se você não viu, é só clicar lá. Tem todo o passo a passo. É basicamente a mesma coisa. No geral, você tem que pegar o seu aparelho com o sistema operacional Android, tem que fazer a depuração. Depois que fizer a depuração, tem que ativar o Bluetooth. Fez isso, conecta o cabelo aqui e já é. Você vai ter o seu celular completamente espelhado aqui na tela. 100%, uma tela 100% touchscreen. Essa tela é um pouquinho menor do que a do Media Player. Ela tem 6,2 polegadas, muito por conta desse espacinho aqui do DVD. Essa tela tem uma resolução de 800x400 megapixels. Se você for colocar na ponta do lápis, de acordo com o tamanho da tela, é uma resolução bem bacana também. Você consegue também configurar e instalar aqui na parte de trás uma câmera de ré e uma câmera frontal. Então, você vai lá, conta uma câmera e instala quando você estiver fazendo a sua bariza lá, estiver fazendo a sua manobra, você vai conseguir não bater no carro da frente ou de trás, tá? Vai te ajudar bastante nisso também. Uma outra coisa que acompanha o aparelho, assim como o Media Player, é um controle remoto. Então, além de você conseguir fazer toda a navegação pela tela, você também tem um controle remoto que acompanha. Ou então, você também consegue configurar algumas funções para o volante, principalmente volume, para passar de música, para mutar. Você consegue também fazer essa configuração no volante do seu carro, fica lá na palma da sua mão. Mais uma outra coisa que acompanha o aparelho é uma moldura, tá? Cara, é assim, tudo que eu estou te falando é basicamente igual ao Media Player, tá? Esse DVD aqui, né? Cara, ele é irmãozinho daquele outro. Esse aqui está um pouquinho maior porque ele tem a entrada de DVD. Então, aí vem a moldura, assim como vem no Media Player, para você ter um acabamento melhor lá, né? Quando você fizer a inflação do aparelho no seu carro. Então, é basicamente isso. É um aparelho muito bacana, muito interessante. Vai ter todos os controles aqui de fácil acesso. Você vai poder usar o Waze, vai poder usar o Google Maps, vai poder ver vídeo no YouTube. com todas essas funções, além, claro, de poder colocar um DVD lá, um show que você gosta, uma música que você gosta, então até um fio ali, aquela coisa toda, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Continue acompanhando o nosso canal. Está muito legal, está todo mundo gostando bastante. Quero que você ative a notificação, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo. Vocês estão vendo que agora tem vídeo da Automotiva, né? Pois é, você que curte carro, tem mais. Tem mais gente por aí. Tá bom? Então, continue com a gente. Tchau.